Nós temos uma situação financeira difícil, o Governo Federal e o Governo Provincial têm nos ajudado durante a pandemia com subsídios, mas nós precisamos de uma solução sustentável. E, portanto, o que eu estou a propor é que os autoestradas que hoje são pagos pela municipalidade, autoestradas esses, que são a única municipalidade na região que paga pelos seus autoestradas, nenhuma das outras cidades à nossa volta pagam pelos seus autoestradas, que esses autoestradas, que eram, aliás, propriedade do Governo Federal, do Governo Provincial, digo, responsabilidade deles até os anos 90, que voltem a ser da responsabilidade do Governo Provincial, por uma questão de justiça, mas também por uma questão de podermos reinvestir esses fundos na prestação de serviços. Os Governos têm vindo ao nosso auxílio, portanto, realmente o que eu digo é vamos ter uma solução mais inteligente, uma solução mais a longo prazo e uma solução mais justa para os moradores de Toronto, porque não é justo nós sermos os únicos moradores municipais que têm que pagar pela manutenção destes autoestradas através do seu imposto perdial, que sejamos tratados, como as outras municipalidades, para que esses fundos possam ser investidos nos serviços que precisam dos investimentos, da atenção, para que as pessoas tenham melhores acessos aos transportes públicos, melhores acessos à habitação, melhores acessos aos nossos parques, centros recreativos e tudo mais. Obrigado. Obrigado.